a arca finalmente aparece no documento de Damasco em uma passagem sobre Davi e eu vou ler aqui para vocês e aqueles que entraram na arca dois a dois entraram na arca e a respeito do príncipe está escrito ele não multiplicará mulheres para ele quanto a Davi, ele não tinha lido no livro selado da Torá que três estavam na arca porque não havia selado na Torá que estava na arca porque não havia sido aberto em Israel desde o dia da morte de Eleazar e Josué e ainda repete e Josué e os anciãos que serviam ao Astarot que pode ser Astarte também e o que estava oculto o que foi revelado foi até o advento de Zadok assim as obras de Davi foram exaltadas exceto o sangue de Urias mas Deus, ele as abandonou o as perdoou e além disso eles tomam o santuário impuro torna o santuário impuro eles não fazem a distinção de acordo com a Torá e eles se deitam com aquela que vê o sangue do seu fluxo e cada um leva a filha de seu irmão ou de sua irmã então esse é o documento de Damasco o trecho, a citação direta do documento de Damasco essa passagem se situa em um contexto em que o autor denuncia as três redes dos filhos de Belial a prostituição, a riqueza e a impureza do santuário a seguir duas dessas três redes são retomadas e explicadas a prostituição onde a poligamia é criticada através da citação de textos bíblicos em favor da monogamia olha a monocultura sendo instituída aqui e então a contaminação do santuário onde a relação sexual é proibida em Levítico 18 a riqueza não é retomada na sequência entre essas duas passagens encontra-se um tratado sobre Davi e a arca que tem todas as chances de ter sido inserido posteriormente após o fato pois interrompe a argumentação sobre as duas redes nas quais a parte 2 é logicamente seguida pela parte 6b aparentemente essa inserção sobre Davi foi motivada pela citação de Deuteronômio 17 e 17 que proíbe o rei de ter muitas esposas uma exigência que Davi de forma alguma respeitou essa inserção apresenta uma justificativa interessante para a transgressão de Davi ao explicar que ele não teve acesso a Torá e de acordo com Deuteronômio 17, 18 e 19 todo rei deveria copiar e ler então veja existe todo um um jeitinho de justificar essa narrativa fica claro que o livro da lei foi selado né a arca na qual esse livro estava localizado não teria sido aberta desde a morte de Eleazar até a chegada de Zadok de acordo com o documento de Damasco essa passagem inova em relação aos discursos veterotestamentários sobre a arca pois explica que é o livro da lei que está na arca e não as duas tábuas de pedra então nesse documento ele substitui as tábuas de pedra pela Torá o que é confirmado pela tradição Deuteronômica ou seja, é uma linguagem sacerdotal porque a Torá só ficou finalizada em 200 antes da Era Comum é muito posterior a ideia então agora é que esse esse texto que está na arca seja inspirado por Deuteronômio 31 especificamente tá olha lá pelo menos a expressão ficou ali Moisés escreveu essa lei e adeus sacerdotes filhos de Levi que transportavam a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel depois que Moisés terminou de escrever todas as palavras dessa lei em um livro ele ordenou aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor peguem esse livro da lei e coloquem ao lado da arca da aliança do Senhor do seu Deus onde ficará como uma testemunha contra vocês a ideia de que a lei está ao lado da arca não é muito clara isso poderia ter feito alguém pensar que o rolo da lei estava de fato na arca nesse sentido também em Maimonides Mishnetorá de Deuteronômio 31 26 a afirmação de que a arca permaneceu fechada desde a morte de Eleazar e Josué até a época de Zadok é provavelmente inspirada por um final de Josué 24 que não aparece no texto maçorético mas que se encontra na Septuaginta tá bem? e aconteceu que depois disso a morte de Josué e o sepultamento dos ossos de José o sumo sacerdote Eleazar filho de Arão morreu e foi sepultado em Guibeá terra de seu filho Finéas e naquele dia os filhos de Israel tomando a arca de Deus o fizeram circular entre eles e Finéas tornou-se o sacerdote no lugar de Eleazar então os filhos de Israel foram cada um para o seu lugar e para a sua cidade e os filhos de Israel reverenciavam Astarte e Astarot e os deuses das nações ao redor deles a presença da arca de Eleazar das Tarot em Josué 24 33b na Septuaginta e também no documento de Damasco torna bastante plausível o fato de que o autor da inserção na passagem sobre Davi conhecia o hebraico de Josué 24 tá? e a Septuaginta a situação da arca permanecer fechada e assim também um acesso à lei de Javé é explicado pelo fato de que entre a morte de Eleazar e a chegada de Zadok os israelitas adoravam outros deuses e portanto não respeitavam o livro da Torá essa ideia de uma interrupção no acesso à lei tem certo paralelo com 2 Reis 22-23 onde também supõe-se que a lei se tornou inacessível desde o tempo dos juízes mas enquanto em 2 Reis 23 o período sem o livro da lei dura até Josias no documento de Damasco termina com Zadok que provavelmente é o sacerdote de Davi Salomão na narrativa não se celebrava tal Páscoa desde o tempo em que os juízes governavam Israel e durante todo o tempo dos reis de Israel e dos reis de Judá de acordo com 1 Cronicas 15 Zadok acompanhado por Abiatar e os levitas é o responsável pelo transporte da arca para Jerusalém olá Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas e lhes disse vocês são os chefes das famílias levitas vocês e seus companheiros deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor o Deus Israel para o local que preparei para ela talvez seja essa passagem sem paralelo em 2 Samuel 6 que inspirou o autor do documento de Damasco bem como o fato dos líderes dos essênios no documento de Damasco se autodenominarem filhos de Zadok em suma o documento de Damasco faz do sacerdote Zadok o guardião da arca e dá a arca uma nova função ela guarda o rolo da Torá e pode permanecer fechada em tempos de apostasia então veja como é completamente distante das tradições mais antigas da arca nos textos bíblicos essa curta jornada da arca na literatura cumbraniana mostra que ela embora desaparecida na época do segundo templo continua a inspirar muitos autores que atribuem inclusive novas funções a ela então veja que esses textos não refletem a história mas elas refletem a mentalidade desses grupos que redigiram esses textos e isso é importante para nós então